Pois é, a Mona Lisa Ferroni deixou a Globo por um salário na casa de seis dígitos. A gente conversou sobre isso, né? Que muitos salários chegavam a 300 mil reais, inclusive. Mas a Mona Lisa teve momentos inesquecíveis na CNN. Um deles dando um belo de um coió no Caio Coppola, por exemplo, um comentarista político de direita. E também já rebateu deputada a Carla Zambelli, que volta e meia é acusada de fake news por seus pares e também nas redes sociais. Ela foi apresentadora do Express CNN e do jornal da CNN e tem algumas histórias aí. Ela disse que quando chegou na CNN estava com vontade de fazer história, 27 anos de carreira, queria mudar de área e sentia realmente ser pronta. E estreou na CNN, viralizou, inclusive, quando elogiou o cabelo de um colega. Ai, bonitinha. Mas é a personalidade forte dela mesmo que viralizou, tá? Quando ela deu uma lição no comentarista Caio Coppola, por causa de uma das falas dele sobre, durante o quadro, o grande debate. E isso, claro, aquele quadro era um barraco, né? Lembra que a Gabriela Prioli botava ele no lugar dele, depois o Augusto de Arruda Botelho também. Era uma grande treta. A Mona Lisa chegou, inclusive, durante o grande debate, se ameaçar e encerrar o programa. Mas, nos últimos meses, a Mona Lisa estava numa vida mais quieta na CNN. Apurando agora com alguns colegas que trabalharam ou trabalham na CNN, os cortes estavam previstos para novembro. Mas já sabia que os cortes seriam pequenos. Como mudou a CEO e tudo mais, ninguém, a diretora, ninguém esperava que os cortes fossem tão extensos. Segundo o Ricardo Feutrin, eles chegam a mais de 120. Eita! Nossa! Bastante, gente! Bastante, gente! De várias áreas, né? Não só de frente das câmeras. A Mona Lisa Perroni é uma das apresentadoras que deixou o programa, uma vez que Marcela Raal, Cisnei Rezende e tantos outros nomes deixaram também a CNN. É uma tristeza para o jornalismo. São 120 pessoas que ficam desempregadas no último mês do ano. Isso não é legal, isso não deve ser comemorado se você é desses chauvinistas que ficam em rede social falando... Você é um chauvinista que ficam em rede social falando? Obrigado.